Jornal de Mato Grosso, oferecimento SIC Construção, construindo ideias e sim a sua escolha em TV por assinatura. E falando em serviço público, em Juína, no noroeste de Mato Grosso, o prefeito e os secretários municipais tiveram um aumento de salário aprovado pela Câmara de Vereadores da cidade. No entanto, o gestor afirma que o orçamento do município não oferece condições para reajustar os salários de outros profissionais. No caso do secretariado, o valor passará dos atuais R$ 5.550 para R$ 5.900. No caso do prefeito, o salário chegará a R$ 12.000. Como o próprio prefeito e seus secretários não podem pedir a recomposição salarial, o projeto tem que partir da mesa diretora. E foi o que foi feito, entrou em votação e aprovado por seis votos a três. Quem está revoltado é a população, ao saber da notícia. A saúde está um caos, né? A educação ninguém nem se fala, né? Hoje, por exemplo, um garim ganha apenas um salário mínimo. Com medo de represálias, eles não gravam entrevista. Mas com uma câmera escondida, eles confirmam. Salário. É um salário mínimo. E até denunciam. É, na assessora extra, não querem dar, né? Um técnico de enfermagem ganha hoje um salário de R$ 613,00. Um pouco mais que o gari. De acordo com o prefeito, os servidores já tiveram a revisão na folha de pagamento. O índice apurado pelo governo foi de cerca de 5,1%. Nós demos um aumento, um reajuste de 9,68%. De novo acompanhando o salário mínimo. Estamos buscando agora formas de poder diferenciar isso. Porém, dada a problemática da queda de receita nesses últimos dois anos, nós não conseguimos fazer isso. Engraçado, né? Para aumentar os salários que giram em torno de R$ 700,00, R$ 800,00, não tem, né? Só tem para elevar o vencimento de quem ganha mais de R$ 5.000,00. Parece que eles estão seguindo o mesmo exemplo. Aliás, o péssimo exemplo dos deputados federais que aumentaram o próprio salário em 62% em dezembro. Vocês lembram? Da noite para o dia, eles pularam de R$ 16.000,00 para R$ 26.000,00 por mês. E o salário mínimo teve um super aumento de R$ 35,00. Parece até brincadeira de mau gosto.